Música Chega na marcação o Iago, ele pisa na bola, faz o passo mais a frente no Alex que domina, de calcanhar entrega no João Guilherme. Bate e rebate, a bola sobra com o Alex, bola batida! Gol! De Nova Santa Rosa! Caixa! Alex Limberger, camisa 9, foi para a rede! Um golaço do Alex, hein Rafael Grebin? O João Guilherme aqui do lado esquerdo não desistiu da bola, a bola bateu no time da Jaclane, voltou para ele, tocou para o Alex. O Alex só o toquinho de frente para o gol, golaço do Alex Limberger. É, gol de pivô, o Alex foi para a rede, abriu o placar aqui no Neibraga, sai na frente Nova Santa Rosa, vence a Jaclane pelo placar de 1 a 0. Criou algumas oportunidades, vai crescendo no jogo a Jaclane Futuro. Bola batida do Teixeira! Gol! Da Jaclane Futuro! Teixeira, camisa 15, na cobrança de escanteio, bola rolada mais atrás no Teixeira. Na recuperação da jogada para você, ele bateu, desviou no Murilo, enganando o goleiro Luiz, foi para o fundo da rede, abre o placar a equipe da Jaclane, marca o primeiro, tudo igual agora, 1 a 1. O lateral para Nova Santa Rosa. Bola com o Murilo. Vem o Joãozinho, arma a canhota, bola batida! GOOOOOOOL! De Nova Santa Rosa, Joãozinho, camisa 10, puxou para a perna canhota, fuzilou. Um golaço do camisa 10 na recuperação da jogada para você, armou a perna canhota, o Joãozinho bateu forte, nem foi para a bola o patito. Volta a ficar na frente do placar a equipe de Nova Santa Rosa. Bola, Joãozinho é o nome da alegria, o torcedor festeja, vai para a rede Nova Santa Rosa, marca o segundo, 2 a 1 no placar, Rafa. A bola saiu em lateral, um abraço também, ligado conosco, o Carlos Alberto Munt, ligado acompanhando o jogo. Bola vem no ataque, bola batida, gol contra agora do Lucas. E vamos mandando um abraço para o torcedor, que a gente recupera o lance para você. Bateu o ataque aí, o goleiro Luiz, tentativa de desvio de cabeça do Lucas, enganou o patito, mandou para a rede, marca o terceiro contra, marcando o terceiro da equipe de Nova Santa Rosa. Bola com o Perak, partiu pela direita, bola batida, cruzada! Gabriel, gol da Jaclana e futuro! Gabriel, na bola batida, cruzada, ele estava dentro da área para conferir para o gol. Desconta no placar a Jaclana e Rafael. Todos os méritos da jogada para o Perak, que dominou a bola aqui do lado direito, saiu correndo. Até Roberto Nunes falou para ele, acelera, acelera, ele foi, chutou a bola no gol. O jogador, Gabriel, só empurrou para o final da rede. Tem espaço, Severo, rolou no Rafa, bola batida, cruzada, sobrou, bola batida! Gol! De Nova Santa Rosa! Severo mandou entre as pernas do adversário, Rafael. No lance anterior, Nova Santa Rosa tentou jogar na ensaiada, não conseguiu, a bola sobrou no contra-ataque de Jaclana. Nova Santa Rosa roubou a bola de novo e foi para o ataque. Golaço, no meio das pernas do partido. Ganha jogado o Joãozinho, puxa contra-ataque, é 2 contra 2, sai o livro, o Alex Balbatida! Gol! De Nova Santa Rosa! Alex recebeu do Joãozinho na direita, só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, Rafa! No contra-ataque agora do Joãozinho, o Joãozinho não foi faminha, tocou para o Alex, estava praticamente livre, só ele e o goleiro. Jogador muito bom, tocou forte e firme na bola. Gol de Nova Santa Rosa, o quinto gol, Douglas. Balbatida agora pelo Rafa, cobrança rápida! Gol de Nova Santa Rosa, foi para a rede o Rafa, cobrança rápida de lateral, a gente recupera o lance para você. O lateral foi cobrado para dentro da área, desta vez o Eckert não conseguiu o desvio, Rafa bateu de perna direita no canto esquerdo do Patito, nada pôde fazer, marcou o sexto Nova Santa Rosa. Gol de Nova Santa Rosa, vem o Inácio para o ataque, bate forte! Gol! Da Jaclane! Inácio na jogada individual pelo meio, puxou para a direita, bateu forte de perna direita, fuzilou, mandou para o fundo da rede, ele recuperou pelo meio, puxou o contra-ataque, foi para cima da marcação, puxou para a direita e bateu forte no canto baixo direito do goleiro Luiz, mas que nada pôde fazer, desconta no placar a Jaclane, Rafa. É, vem novamente o Teixeira como goleiro Linha. Passe cruzado! Gol! Da Jaclane! Num lance de bola batida de longa distância, do Inácio. Houve o desvio da marcação, ela tocou por último no Rafa, mandou contra o patrimônio, marca o gol de número 4 a Jaclane, Rafa. Bola no meio, agora com o Alex, vai marcar o sétimo, bola batida, gol! Gol! De Nova Santa Rosa! Vai para a rede Nova Santa Rosa, marca o sétimo, Rafael. No! 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 A CIDADE NO BRASIL